O Ministério Público Federal pediu 386 anos de prisão para o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e 78 anos para outro ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, os dois do PMDB. O pedido foi feito nas alegações finais dentro da Operação Cepsis, que investiga desvios milionários no fundo de investimentos do FGTS, administrado pela Caixa. Essa é a última etapa do processo antes da sentença. Esta ação penal corre na 10ª Vara Federal em Brasília com o juiz Valisneide Souza Oliveira. Também são alvos o ex-presidente da Caixa, Fábio Cleto, o lobista Lúcio Funaro e o ex-funcionário dele, Alexandre Margoto. Os três fecharam acordo de delação premiada. O Ministério Público Federal atribuiu aos ex-presidentes da Câmara dos Deputados que estão presos os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e ainda cobra dos dois PMDBistas quase 17 milhões de reais em multa. Os procuradores sustentam que os dois PMDBistas são criminosos em série, que fazem da política e da vida pública um caminho para a vida delituosa. De acordo com o MP, a República, em grande extensão, foi vítima dos crimes praticados pelos dois, sofrendo um prejuízo moral incalculável e que eles, até o presente momento, não demonstraram qualquer arrependimento. Segundo a denúncia, os investigados cobraram e receberam propina de empresas interessadas em obter empréstimos do FIFGTS. Apesar das punições altas sugeridas, no Brasil, a lei prevê que o tempo máximo de prisão é de 30 anos. A defesa de Eduardo Cunha afirma que o documento é uma ficção científica, sem provas, com afirmações inverídicas e que não podem sustentar uma condenação. Cunha está preso no Paraná. Na Lava Jato, foi condenada a 14 anos e seis meses de prisão. Henrique Alves, que além de comandar a Câmara, foi ministro do Turismo do governo Dilmaid Temer, está detido em Natal, no Rio Grande do Norte. Ele também nega as acusações.